É na velha que fica a famosa Vila Germânica, palco de grandes eventos e o queridinho parque Ramiro Hídiger. Mas o bairro é muito mais do que isso. A velha também é a simplicidade do dia a dia. É o sítio no meio da cidade grande. A natureza que sobrevive ao avanço das construções. Até a década de 60, a região era essencialmente residencial. Nessa época que foi construída a casa da mãe do seu Osmar, em 1948, no início da rua General Osório. O meu avô era pedreiro, o pai da minha mãe. Essa casa foi levantada em sete dias úteis, um pedreiro e um servente. Era tudo tijolo maciço. A partir de 1983, depois das devastadoras enchentes, houve um aquecimento imobiliário na velha. Ao perceber que as águas do rio Itajaíassu não chegavam a essa área do município, muita gente resolveu se mudar pra cá. Peguei essa enchente grande, aquela de 84, 83, 84. Aquela foi muito grande, aquela. Aquela mesmo arrasou, ficou o telhado tampadinho de uma vez. O Ribeirão da Velha nunca ofereceu riscos aos moradores. Pelo contrário, foi às margens desse córrego que muitas famílias se estabeleceram e fizeram do bairro um dos mais tradicionais de Blumenau. E esse nome, hein? Velha, como será que surgiu? Os antigos contam que há duas versões. A primeira delas é porque Velha era o apelido de uma idosa que morava nas imediações lá por 1820 e trabalhava com a retirada de madeira, a dona Feliciana Coutinho. E a segunda história, e mais conhecida, é porque aqui tinha uma serraria mais velha que a do Garcia. Então, quando alguém ia lá no Garcia comprar alguma coisa e não encontrava, o atendente dizia, vai lá na Velha que lá tem. E aí pegou. Seu Wilson conhece o bairro de todos os ângulos. O fotógrafo trabalha na Velha desde 1948, quando as ruas eram apenas picadas no meio do mato. Ele teve o privilégio de registrar a infância e o início da carreira da vizinha, Vera Fischer, eleita Miss Brasil em 69. Os desfiles da Oktoberfest, então, nem se fala. Participou desde a primeira edição. O tempo mudou, mudou muito. Enfim, a Velha toda mudou. Hoje, tu vê um prédio atrás do outro. E isso em questão, talvez, de 20 anos, talvez nem isso. Mas está aqui. São mais de 100 anos de história que fazem do bairro da Velha um bom lugar para se viver. Eu moro desde que eu nasci e eu adoro morar aqui no bairro da Velha. Perto de tudo, perto da Oktoberfest, que é a festa de Blumenau. E faz da Velha um bairro famoso, assim, né? Todo mundo conhece o bairro da Velha. Então, é um lugar que se adapta bem, porque é perto de tudo, do centro, né? Lugar bom, povo bom, tudo trabalhador, né? Música 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 Música